Música Boa noite, hoje é noite no ARH Repórter, vamos descobrir quem são os coxas, o que comem, onde vivem e como se comportam. É depois da vinheta, vai! Música Ah, o coxa! O coxa é essa figura mitológica famosa em Terras do Piniquins, popularmente conhecido como Luciano Huckin. Em sua religião, o seu deus é o conde Chiquinho Scarpa. Eu fiz um curso em Nova York e hoje eu dou 3 horas por noite só, então eu consigo conciliar o trabalho com o divertimento. Que mandou o seu filho Álvaro Garneiro para morrer e tirar uma selfie no terceiro dia. Todo mundo tem um amigo coxa, as vezes a gente tem vergonha, as vezes a gente releva, as vezes finge que eles desistem. Mas as vezes não dá, velho, na boa, a gente tem que zoar com esses caras. Então agora vamos te ensinar como reconhecer o seu amigo coxa, geralmente é muito fácil. Dica principal, camisa, pola e sapateiros. Eles podem estar em qualquer lugar, em qualquer lugar mesmo, até onde a gente nem imagina. Não importa de onde ele vem, seja de Paris, São Paulo, pode ser até da Bahia. O coxa sempre vai ter aquele sotaque da moca, sabe aquele sotaque meu? O coxa sempre reduz as palavras, tipo assim. E aí, men, postei ontem no meu Insta uma foto minha com os meus brothers, segurando uma champa monstra, um esquenta no AP da Fê Andrade. Meu, você não tá ligado, foi insano. Porque o coxa curte fazer esquenta, né? Oh, 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 oh. Pausa pra céu. Ah, ele também curte reduzir o nome dos amigos, é tipo assim. Oh, a Julemos, a Fê Andrade, a Lê do Dante. O coxa usa muitos termos em inglês. Mas, Henry, vamos seguir com a nossa lista. O coxa, diferente do hipster, ele não tenta ser cult. O coxa é um cara popular. O coxa é aquele cara que adora micareta em Salvador. O coxa vai no pagode no Itaim. O coxa é apaixonado por ser tenejo universitário. O coxa acha que Jota Quest é rock. Só tem uma diferença dele pro resto da multidão. O coxa, ele vê as coisas do camarote. Porque o coxa é o cara que fecha camarote. O coxa é aquele cara que faz a festa em casa. Ou, desculpa, a house party. E precisa ter um espaço exclusivo pra ele. E quem entra é só quem tem a pulseirinha, né? O coxa é aquele cara que fecha a garrafa. E depois tira uma foto pra postar no Insta escrito Dando início aos trabalhos. Ah, velho, na boa. Para com isso, vai. O coxa é aquele cara que coloca energético no burbom. O coxa sempre tem um amigo puxa saco. Pode reparar que na maioria das vezes é o aspirante a coxa. Sabe aquele cara que não tem a grana o suficiente Mas tinha tudo pra ser um coxinha? Ah, e outra coisa. O coxa sempre tem uma amiga famosa. Geralmente ela é uma ex-BBB, né? Ah, e geralmente também ele conheceu ela na academia. Porque tá aí outro lugar que o coxa ama. A academia. Porque sabe como é, né? Eu não malho, eu treino. Ah, mano. O coxa é aquele cara que soa Whey Protein. Todo coxa tem um personal e tem uma nutricionista. Ah, e assim que ele chega na academia, ele já pega o celular pra fazer um check-in. Porque o coxa ama fazer check-in nos lugares. Meu Deus do céu. Nem que seja no hospital pra falar que tá dodói e ele faz check-in. Ah, e pode reparar que os coxas são tipo um clã, assim. Eles vivem sempre juntos. Eles se conhecem. Os coxas passam as férias sempre nos mesmos lugares. É impressionante. Tipo assim, em Jurerê, em Vieira, Miami. Ah, e o feriado de Corpus Christi em Campos, né? Curtindo aquele friozinho. O coxa é aquele cara que vai pra praia e fica na piscina. Ah, e como a gente sabe disso? Porque novamente ele tirou outra foto pro seu Insta com a sua GoPro que ele comprou em Miami. E colocou a frase. Trip Monstra só com os tops. Porque sabe como é, né? Dar uma passada no FDS em Maresias, lá no Sirena. Depois fazer um Slackline top. Porque o litoral norte de Sampa é insano. Puta vibe gostosa. O coxa, ele odeia a política. Mas o que ele odeia mais é o PT. A maioria dos coxas tem como profissão trabalhar com o pai. O coxa tem o sonho de ter uma família normal. Tipo, eu, você, dois filhos e um cachorro, tá ligado? Mas em geral, o coxa é gente boa. O coxa é um cara que é bom ter como amigo. Porque ele lhe proporciona muitas risadas. Porque o coxa, velho, na boa, o coxa é um cara que faz várias zoeiras na vida, né, men? Sabe uma coisa? Mas aí, eu acho que é pesado, pô. Fala. Eu já transei com mulher na balada. Porque é zoeira, meus amigos. Never ends. E é isso aí. Acho que deu pra sacar quem é o coxa, né? E aí, se identificou? Não. Mas conhece alguém assim, né? Por que todo mundo tem um amigo coxa? É impossível não ter. Então faz assim. Se gostou, se inscreve no nosso canal. E posta esse vídeo no mural de algum amigo coxa. E sai marcando todo mundo, beleza? É, e até a próxima. É tos. E aí